Olá, o Compacta desta terça-feira, 14 de maio de 2024, já está no ar com as imagens do Celso Luiz. A gente abre o programa de hoje falando sobre o assassinato de Isaías Vieira da Silva, empresário lá na cidade de Arapiraca, que tinha 36 anos e foi assassinado a tiros dentro de uma clínica de fisioterapia ontem à tarde no centro de Arapiraca, a Grécia de Alagoas. Segundo informações de pessoas que estavam dentro da clínica, um homem entrou, aproximou-se, estava com o celular, guardou o celular, logo em seguida sacou de uma arma e disparou vários tiros. Isaías morreu do local. Ainda, segundo informações dessas pessoas que estavam saindo da clínica, o agressor, o assassino, ainda fotografou o corpo de Isaías, logo em seguida saiu, tomando o destino ignorado. No dia 4 de abril desse ano, Isaías estava entrando no seu veículo, no centro de Arapiraca, que a gente tem imagens aí desse vídeo, que foi divulgado pelo portal 7 Segundos. Obrigado aos companheiros do 7 Segundos. E o vídeo mostra o momento em que Isaías tenta entrar no seu veículo. Um carro de cor vermelha que está atrás do seu veículo, um homem desce e dispara um tiro que atingiu a perna. Por esse motivo, Isaías estava realizando sessões de fisioterapia nessa clínica, quando foi assassinado ontem à tarde na cidade de Arapiraca. Até agora a polícia não tem informações com relação ao autor dos disparos e à motivação. Se você tiver, diz que 181 é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. E a Vigilância Sanitária de Maceió apreendeu ontem mais de 100 quilos de alimentos estragados. Quem traz detalhes dessa apreensão é o coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió, Ayrton Santos. Fala aí, Ayrton. A Vigilância Sanitária de Olho Vivo, na sua fiscalização de rotina, ontem nos bairros da Ipioca, eles já sentiam e fizeram a apreensão de 100 quilos de produtos estragados fora da Pagvalidária. Entre os produtos, manteiga, queijo, presunto e mortadela. Esses produtos, a pessoa ingerir pode ter infecção intestinal, infecção intestinal da dor de cabeça, febre, dor de barriga. A pessoa desidrata rapidamente, pode ir até a óbito. Portanto, nós estamos aqui de olho vivo para cuidar da saúde da população. A semana passada, lá no bairro da Levada, na rua Ocidente de Castro, foi feita uma grande apreensão de chato estragado fora da Pagvalidária. 600 quilos, um comerciante comercializando esses produtos estragados fora da Pagvalidária, caracteriza má fé e a Vigilância Sanitária fez a apreensão e ele irá pagar uma multa que varia de R$ 180 mil a R$ 38 mil. A Vigilância Sanitária é do olho vivo sempre defendendo os interesses do povo de Maceió. O Compacta desta terça-feira, 14 de maio de 2024, vai ficando por aqui. Quer mais informações, acessa lá, portal acta.com ou logo mais à noite no Jornal do Acta com Dereck e Gustavo. Um grande abraço, até lá! Cerca de 14 mil mudas de espécies nativas estão na fase de plantio, aqui na região do Riacho do Silva. Este é o início do projeto Aflora Mangue, que vai plantar mais de 45 hectares de manguezal. A área fica protegida para o preparo adequado do solo e as mudas foram adquiridas de viveiros credenciados ou produzidas no local. O monitoramento da fauna do manguezal já está sendo feito com a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. As medidas de reparação, mitigação e compensação dos impactos da subsidência do solo estão previstas no termo de acordo socioambiental, assim como a execução do plano ambiental, que prevê o plantio de mangue. Criado em novembro de 2023, o projeto Aflora Mangue é uma das ações dos compromissos da Braskem com Maceió. E se sua cervejinha atropelar a vida de alguém? E se seu excesso de velocidade atropelar a felicidade de uma família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas.